Oi gente, oi pessoal, estamos aqui curtindo o nosso sábado no Termas da Mata, esse sábado de um super sol para conferir a inauguração oficial para o público do ciclone, o toboágua mais radical até o momento aqui do Termas da Mata em Cotia, então segue aí com a gente no vídeo para você conferir todos os detalhes dessa super novidade. Mata em Cotia A última novidade do Termas da Mata aqui em Cotia, que inaugurou hoje, é o ciclone, que está bem aqui atrás de mim. A gente se trata de uma super novidade, um pouco mais radical, voltada mais para o público que curte emoção e a gente está falando de um toboágua fabricado aqui no Brasil, que foi a maior fabricante que a gente tem na América Latina de equipamentos para parques aquáticos, que é uma parceria entre a Emotion e a Speed Kids e nele as pessoas embarcam ali em pistas paralelas, são cinco pistas com comprimento de 65 metros em cada uma, partindo de uma plataforma de 10 metros de altura e aí cada um dos seus tapetinhos disputa uma corrida ali de bruxo até acabar freando lá no finalzinho quando as pessoas caem na piscina. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva.